Olá, muito bem-vindos ao quinto episódio, episódio número 5 das nossas conversas no sofá. Hoje, infelizmente, eu vou-lhe falar de um erro que eu cometi. Cometer um erro não é bem a expressão mais que traduz melhor este conceito. Na realidade, eu queria falar sobre o problema da sobre-educação e da forma como eu vejo esse problema em Portugal. Portanto, quinto episódio, eu cometi um erro sobre a educação em Portugal. Vamos lá! Bom, antes de começar este vídeo, eu queria já pedir-lhe, para depois não ter que fazer no fim e assim fica já tudo tratado, subscrever o canal, dar-nos um like e partilhar nas suas redes sociais se achem que aquilo que eu estou a dizer faz sentido e mais gente poderia beneficiar de ver este vídeo. Então, o problema da sobre-educação em Portugal é um erro que eu cometi. Eu doutorei-me, portanto, fiz uma licenciatura, depois fiz um mestrado e depois fiz um doutoramento e depois do doutoramento estive como pós-doc, como pós-doutoramento ligado a universidades. Eu considero que, a certa altura, eu cometi um erro. No meu caso, não é um erro que eu possa apontar e dizer é exatamente aqui, foi ter feito o doutoramento ou foi ter feito este passo ou aquele passo, não é tanto isso, mas é o facto de eu ser sobre-educado, ou seja, ter demasiada formação para aquilo que é a necessidade do mercado de trabalho. Naturalmente que eu não me arrependo de nada do que fiz, até porque eu continuo todos os dias a utilizar essas minhas valências que adquiri, mas esta é uma forma de eu comentar, esta é uma forma de eu comentar aquilo que é a situação em Portugal de sobre-formação, do mercado de trabalho e, eventualmente, do empreendedorismo que está a deixar de ser feito como consequência disso mesmo. Então, vamos perceber qual é o caso médio em Portugal, como é que as coisas normalmente se passam, para percebermos o porquê de eu ter esta opinião. Normalmente, em Portugal, a grande maior parte das pessoas que, quando atingem 18 anos dos jovens, quando chegam aos 18 anos, querem ir para a universidade e tirar um curso superior e não há necessariamente nada de errado nisso, mas se compararmos, por exemplo, com países nórdicos como a Alemanha, que é uma realidade que eu conheço muito bem, porque lá vivi 5 anos, vemos uma comparação berrante entre aquilo que acontece em Portugal, que é quase todos os jovens, ao atingirem 18 anos, quererem tirar um curso superior, e, na Alemanha, mais de metade dos jovens vão a tirar um curso profissional e aprender uma profissão mais prática, que não exija formação superior, como ser eletricista, ser canalizador, enfim, qualquer profissão que exija formação específica e não de ensino superior. Além disso, em Portugal, o mestrado já começa a ser algo comum e eu aqui já vejo esta problemática do mestrado como querer adiar a entrada no mercado de trabalho. muitos jovens, muitos licenciados, acabam por tirar um mestrado, eu vivi essa realidade, conheci e vi pessoas a fazer isso e é por isso que eu tenho esta opinião, que esses jovens vão tirar um mestrado apenas, quase com o simples propósito de adiar a entrada no mercado de trabalho. Acharem que isto é verdade ou não, já é outra questão, esta é a minha opinião e se nós pensarmos sobre isso, talvez faça algum sentido, em alguns casos, pelo menos. depois temos o terceiro ciclo de ensino superior, o doutoramento e aí eu já vejo mais do que um adiar de entrada no trabalho, já vejo muitas vezes que acontece, é outra coisa, é a impossibilidade de entrar diretamente no mercado de trabalho ou porque a pessoa, apesar de ter um mestrado, não tem experiência ainda ou porque tirou um mestrado e uma licenciatura numa área científica muito ou numa área em geral com pouca aceitação no mercado de trabalho, com pouca absorção por parte do mercado de trabalho e portanto dão o terceiro passo que é o doutoramento, que normalmente vem com uma bolsa e portanto a pessoa olha para o doutoramento como um período de 3 a 5 anos em que vai estar, de certa forma, salvaguardado financeiramente, etc. E entendo também que é um ciclo de formação que não pode jogar contra si, é isto que eu vejo em inúmeros alunos de doutoramento com quem eu contactei durante a minha vida. Este passo já não o vejo, como eu disse, num adiar de entrada no mercado de trabalho, vejo mais como muitas vezes uma impossibilidade de entrar no mercado de trabalho, mas muitos alunos de doutoramento não se apercebem que, se não forem tirar um doutoramento porque realmente querem fazer ciência, querem trabalhar em ciência e aí o doutoramento é absolutamente crucial, ou seguirem a carreira tanto científica como de docente em ensino superior, em que precisam de um doutoramento, esses que pura e simplesmente estão a tirar um doutoramento com base em adiar a sua entrada no mercado de trabalho vão a ficar com um problema ainda maior, porque quando acabarem o doutoramento serão ainda mais qualificados, mais formados e terão ainda menores probabilidades, em geral, de entrar no mercado de trabalho e de serem absorvidos pela indústria. E estes são os problemas que eu vejo nos 3 ciclos. Não acho que devia haver tanta gente a entrar no ensino superior, comparativamente com a realidade, por exemplo, alemã. Acho que muita gente vai para o mestrado apenas para adiar a questão da entrada no mercado de trabalho e muita gente vai para um doutoramento pela falta de absorção do mercado de trabalho. Todo este ciclo pode estar errado. No meu caso, eu tenho muito orgulho do percurso que fiz e a muita utilidade que ele me dá hoje, sem dúvida nenhuma, não faria nada de diferente, mas para um empreendedor de verdade pode ser um erro tirar um mestrado, um doutoramento, ou até uma licenciatura. Poderá ser um erro. Nós vemos grandes casos no mundo de pessoas que formaram empresas fantásticas, que não têm informação. Até em Portugal nós vemos pessoas que não têm informação de ensino superior e criaram empresas fantásticas. E, portanto, é esta questão que nós devemos ter em consideração ao avaliar esta questão. Dois pontos finais. Primeiro, mercado de trabalho. Se repararmos no termo mercado de trabalho, todo o propósito desse tema está no próprio nome. Mercado de trabalho. Ora, mercado é um sítio onde há procura e oferta. E isto leva-me ao ponto da dificuldade de muitas pessoas entrarem no mercado de trabalho. Se eu hoje me fosse posicionar no mercado de trabalho, aquilo que eu faria seria vender-me a esse mercado, para que alguém que procure esteja interessado na transação. O mercado de trabalho não é mais do que uma troca de tempo com um determinado conjunto de características, de qualidades, por dinheiro. Do próprio nome, mercado de trabalho. E, portanto, vejo que, de facto, há, apesar das pessoas em Portugal terem muita formação, vejo que há uma falta de posicionamento adequado e uma falta de visibilidade e de oferta errada. Ao mesmo tempo, alguém que faça este percurso de primeiro, segundo e terceiro ciclo de ensino superior não está, e se realmente for um empreendedor de verdade, provavelmente pode estar a perder tempo da sua vida, porque mais do que, e eu estou numa posição que me permita dizer isso mesmo, mais do que a formação, seja ela qual for, o que interessa é o conhecimento. E o conhecimento não se obtém necessariamente numa formação de ensino superior. Por exemplo, as pessoas gastam muitos anos na universidade, pagam imensos valores, portanto, um valor imensamente alto em propinas, além de que, durante esse período, não estão a trabalhar, portanto, não têm rendimentos, regra geral, são financiados pelos pais ou por familiares, etc. Isto é a norma, há muita gente que faz de forma diferente e ainda bem, mas esta é a norma. E, portanto, se somarmos todos os custos associados à obtenção de uma licenciatura, de um mestrado, e se compararmos com aquilo que é adquirir conhecimento em cursos, em livros, em formações práticas que não são no ensino superior, eventualmente, para muitos empreendedores, eu acho que faria muito mais sentido seguir por esse caminho do que ir para uma universidade e tirar um curso. Cada empreendedor e cada pessoa terá que escolher o seu próprio caminho, isto é apenas uma opinião para as pessoas refletirem, mas, de facto, eu vejo que não faz muito sentido haver poucas pessoas a seguir o caminho de autoformação e de formação em sítios que não ensino superior, como livros, cursos, formações, workshops, etc., de uma área de conhecimento que, depois, querem catapultar para a indústria, serem empreendedores, criarem uma empresa e catapultarem essa área de conhecimento, versus irem para a universidade. Eu falei aqui de vários pontos, também queria estimular um bocadinho a discussão. Diga-me qual é que foi o seu percurso académico, se acha que cometeu algum erro ou não, no sentido de ter mais ou menos formação do que aquilo que deveria ter. Nos comentários aqui em baixo no Facebook. Mais uma vez, espero que tenha gostado destas nossas conversas de sofá, episódio 5º. Até à próxima semana. Fique bem.